. 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 faleceu é colega dela não sou o cunhado dela não tinha nem o acho que a silva só um estouro que ia cair em cima da pessoa e a senhora viu as pessoas estavam em baixo foram atingidas e que a senhora fez nossa hora que aqui a não é muito perigoso vai que está aí mais mais coisa lá em cima mas ele estava mexendo na marquise se fizeram o escoramento em cima dela houve o impacto do balancinho sobre a marquise do balanço está em cima que faz a está fazendo a reforma aqui não está lá e esse impacto causou a queda o síndico se bateu no na marquise na marquise atrás tem aonde eles fazem a acesso nos andares superiores e a marquise não estava apoiada em baixo e ela não resistiu caiu e a obra está aparentemente interditada agora né nós estamos aqui deslocando um perito engenheiro civil perito criminal engenheiro civil o flávio está nesse momento que aquele rapaz lá que tem o jaleco branco nesse momento ele está fazendo as informações preliminares mas a responsabilidade normalmente ela é diluída entre o proprietário e o responsável técnico pela obra o profissional a empresa contratada para fazer os reparos a certamente tem algum tipo não digo assim de responsabilidade criminal mas efetivamente pelo andamento dos trabalhos assim e 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